Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma viagem incrível para Manaus, o coração da floresta amazônica. Prontos para explorar? Então vamos lá! Primeiro, vamos falar da cultura vibrante daqui. Manaus é um caldeirão de tribos indígenas e influências portuguesas. Vocês vão notar a riqueza das tradições, da música e da arte assim que chegarem à cidade. Os festivais locais são imperdíveis. Especialmente o boi bumbá, uma celebração colorida que vai deixar vocês de queixo caído. Agora, vamos para um dos meus tópicos favoritos. Comida. Manaus oferece pratos deliciosos que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Experimentem o tacacá, uma sopa azedinha feita com folhas de jambu e camarão seco. E não percam a chance de provar o exótico peixe pirarucu, conhecido como o bacon da Amazônia. Confiem em mim. Suas papilas gustativas vão agradecer. Mas Manaus não é só cultura e comida. É também uma cidade rica em história. Vocês sabiam que foi uma cidade próspera durante o ciclo da borracha no final do século XIX? Ainda é possível visitar o grandioso Teatro Amazonas, uma relíquia daquela época. Andar pelos seus corredores é como voltar no tempo. Claro, não podemos falar de Manaus sem mencionar as tribos indígenas. A cidade é cercada por comunidades que vivem em harmonia com a floresta tropical há séculos. Fazer um tour guiado para conhecê-las é uma experiência enriquecedora. Vocês vão aprender sobre seu modo de ouvir a ouvir, seus artesanatos e sua profunda conexão com a Amazônia. E por falar na Amazônia, não se esqueçam de explorar sua beleza natural, de tirar o fôlego. De passeios de barco, de rio meio, de caminhadas para o céu, não faltam aventuras por aqui. Observem os outros cultivos, maravilhensem umas vitórias regeas gigantes e mergulhem em muitos lugares com a maior biodiversidade do que vem. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá.